Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, que vem do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14 em diante. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassésia e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem o seu homem. Glória a Deus! O Gideão, quando ele teve esse chamado à parte do Senhor, ele ficou sem entender. Humanamente falando, ele não tinha as características que deveria ter aquele guerreiro. Afinal de contas, ele fala, eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é a mais pobre, da tribo de Manassésia. Mas o Senhor fala, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem o seu homem. Então a diferença toda é esta, é Deus estar conosco. Não importa a nossa posição social, não importa a nossa condição educacional, não importa nada disso. O que importa é que o Senhor nos chamou para determinada situação. Se ele nos chamou, pode descansar, ele é conosco e ele faz acontecer. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais um dia, pela suficiência e graça concedida, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que chama e faz acontecer. Gideão se achou completamente inadequado para o chamado e ele poderia realmente estar certo. Porém, o Senhor estava com ele e o Senhor fez com que ele ferisse os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus! E assim o Senhor opera na vida daqueles que creem. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Com Deus nós somos maioria. É isso que o Senhor está dizendo para Gideão. Eu contigo, você é maioria. Jesus conosco, nós somos maioria. Então fica juntinho da presença do Senhor. Esse é o nosso lugar de segurança. Amém? Jesus te ama, tenha uma ótima noite. Amanhã de manhã, eu devo ao final do dia. A paz! A paz!